Por ter um acabamento simples, em estilo de casa de campo, a decoração rústica é capaz de transformar os ambientes e deixá-los ainda mais charmosos e aconchegantes. E por isso, muita gente opta por colocar prateleiras de madeiras personalizadas em vários cômodos da casa, criando um espaço mais rústico e acolhedor. As prateleiras de madeira dão um toque rústico à decoração, além de serem fáceis de instalar. Elas auxiliam na funcionalidade e organização do ambiente, servindo de apoio para potinhos de mantimentos, temperos, louças, produtos de limpeza ou higiene e objetos de decoração, como vazinhos de planta, por exemplo. Seu espaço ficará um charme! Se você gosta de colecionar xícaras e não tem onde guardá-las, que tal colocar em uma dessas prateleiras de madeira? Além de organizada, sua coleção de xícaras ficará exposta para todas as pessoas que passarem pela sua cozinha, podendo compor a decoração de uma forma criativa e singular. Há vários modelos para você escolher, desde uma prateleira mais bruta até uma mais trabalhada. Lembre-se, em ambientes úmidos como banheiro e cozinha, é importante invernizá-las para uma maior durabilidade e proteção da madeira. E aí, em qual cômodo você colocaria uma prateleira de madeira? Aproveite e nos conte de onde você assiste esse vídeo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo! Já deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui! Até o próximo vídeo e tchau, tchau!